Olá amigos da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Estamos ao vivo fazendo uma transmissão aqui da Santa Casa de Misericórdia de Itajubá. Meus amigos, como é notícia em toda a região, a Santa Casa de Misericórdia de Itajubá está em greve no seu pronto-socorro há alguns dias. Desde o último final de semana, e algumas pessoas não só de Itajubá, como também das cidades da micro-região, têm ficado um tanto quanto apreensivas sobre o que está acontecendo de fato na Santa Casa de Misericórdia de Itajubá. Nós vamos entrevistar agora a Renata Finamor, ela é a superintendente da Santa Casa, que vai explicar para a gente todos os detalhes do que está acontecendo. Como estamos ao vivo, o pessoal quiser fazer alguma pergunta também, pode fazer essa pergunta, que estaremos também repassando aqui para a Renata. Renata, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Renata, a Santa Casa de Misericórdia, através do seu pronto-socorro, no último final de semana, emitiu aquele alerta em toda a cidade que estaria de greve. O que aconteceu, o que vem acontecendo desde o último sábado? Bom, houve a paralisação por parte dos médicos plantonistas, exclusivamente do nosso pronto-socorro, devido à falta de repasse, no caso da Prefeitura Municipal de Itajubá, para o Serviço de Urgência e Emergência da Santa Casa. Esse repasse por parte do município para o pronto-socorro, há quanto tempo não vem acontecendo? Na verdade, o contrato são 12 parcelas durante o ano, então nós fechamos o ano financeiro com 10 parcelas e entramos em 2019 com a pendência de duas parcelas. E recebemos, na última sexta-feira, uma parcela, dentre as duas que estavam atrasadas, e agora estamos pendentes com uma parcela do ano passado. O pronto-socorro, ele é municipalizado? Explica para a gente como é que funciona a questão do pronto-socorro da Santa Casa. Sim, o pronto-socorro faz parte da Santa Casa, que é uma instituição privada, porém, como no município de Itajubá não existe um pronto-socorro municipal, ou uma UPA que seja, um hospital municipal, a Prefeitura contrata os serviços da Santa Casa, no caso do pronto-socorro, para que a gente faça o atendimento da população de Itajubá. Vocês reuniram com o secretário de Saúde, com a equipe da Prefeitura? Houve essa reunião? Não houve? O que a Prefeitura passou para vocês? Por que esse atraso? Sim, nós temos reunido com o secretário de Saúde, desde o ano passado, com a preocupação do final do ano, para que houvesse os repasses em dia, pois os médicos já estavam com atraso desde setembro, outubro, e em conversa com o secretário de Saúde, ele foi passando a situação da Prefeitura, e que não conseguiu realizar até 31 de dezembro os repasses. E também nós recebemos a visita do secretário de Saúde, junto com o secretário de Governo, para que explicasse sobre a situação da Prefeitura. E segundo eles, é o repasse que vem do Estado, devido a esse atraso por parte do Estado, então atrasam esse repasse aqui para a Santa Casa, é isso? Sim, foi essa justificativa que a gente recebeu, devido à crise e à falta de repasse do Estado para a Prefeitura. Como é que funciona o pronto-socorro da Santa Casa? São quantas pessoas atendidas por dia? Sim, nós temos em média o atendimento de 3 mil atendimentos mês, em torno de 100 pacientes atendidos no dia, no pronto-socorro. E desde o último sábado, com essa greve, o que tem acontecido? Bom, nós não suspendemos o atendimento, o médico ele continua trabalhando, ele está de plantão, porém, devido aos atrasos, nós estamos atendendo somente urgência e emergência. De acordo com o protocolo de Manchester, então o paciente chega, ele é realizado a classificação de risco, se ele é classificado como urgência ou emergência, ele é atendido. E desde o último sábado, essa porcentagem, essa média de 100 pessoas por dia, caiu para o quê? Para umas 20, 30 pessoas apenas, no caso de urgência e emergência? Sim, nessa média, porque é a realidade dos pronto-socorros no Brasil em geral. Infelizmente, a maior parte dos atendimentos não são de urgência e emergência. Com essa falta de repasse, o que tem atrasado no pronto-socorro? Bom, essa falta de repasse atrasa o pagamento dos honorários médicos, porque a Santa Casa passa por uma crise financeira, como a maioria das instituições filantrópicas, fazemos parte da Federação das Santas Casas, que é a Federa Santas, temos contato com os administradores, os provedores, e a situação é crítica nas 300 unidades de atendimento de finalidade filantrópica, devido à falta de recurso. Por quê? O nosso atendimento hoje se dá em torno de 80% do SUS, pelo SUS. No geral, em atendimento entre internação, atendimentos para exames e pronto-socorro e consultório, nós atendemos em torno de 10 mil pacientes no mês. E esse atendimento de 80% do SUS nos traz um déficit. Por quê? Porque não há uma atualização da tabela SUS há mais de 10 anos. Então, o que eu recebo do SUS hoje para pagar os custos é em torno de 50%. Então, a instituição acaba tendo que assumir uma dívida, uma contrapartida aí de 50% para custear esses débitos, e nós não temos caixa suficiente para isso. Ou seja, os médicos que atendem no pronto-socorro, eles que estão com pagamento atrasado. Então, não é a Santa Casa de uma maneira geral. São os médicos que atendem no pronto-socorro, é isso? Não. Em relação à paralisação, o repasse é por falta da Prefeitura, no caso da subvenção. Estamos também com atraso em relação aos funcionários, no caso os seletistas, devido à falta de capital de giro, devido à falta de recurso, devido ao nosso faturamento ser menor do que as despesas, por conta dessa defasagem na tabela SUS. Então, estamos também com atraso de salário dos funcionários, que estão... Geral, então? Geral. Na verdade, nós conseguimos efetuar uma parte do salário que venceu no dia 5º, dia útil, realizamos uma parte. A previsão agora é no próximo dia 20, 21, para que a gente regularize a folha de janeiro. E também estamos com pendência no nosso 13º. E estamos... Recorremos, na verdade, já ao banco, a instituições financeiras, para negociar um novo empréstimo, porque hoje, as Santas Casas, haja visto o que eu disse sobre o SUS, todas elas sobrevivem com o empréstimo bancário. Então, assumindo dívidas por conta dessa defasagem da tabela SUS. Então, mais uma vez, nós estamos recorrendo às instituições financeiras, para que a gente possa ter esse capital e honrar com os compromissos, tanto quanto os funcionários, os PJs, no caso, os médicos que trabalham com a gente, quanto os fornecedores. Em relação às internações, às cirurgias marcadas, isso nada teve nenhum tipo de alteração, não é? Por enquanto, não. Se a gente conseguir regularizar, e até o final do mês, todas as outras pendências, no momento, hoje, ainda estamos com todo atendimento. No ambulatório, as consultas ainda continuam em atendimento. As internações, temos recebido pedido de transferência de pacientes para cá. Então, nós temos recebido, à medida que temos leito, que conseguimos atender aquela demanda de complexidade, exame de laboratório, RAI-X. Por enquanto, todos os outros setores estão funcionando normalmente. A maternidade também funciona normalmente. Sim. É um outro setor que a gente tem muita dificuldade. É muito deficitário o que a gente recebe do SUS hoje, para manter a nossa maternidade, para os atendimentos do SUS. Outro setor que a gente tem muita dificuldade na contratação de profissionais médicos, no caso de especialistas, ginecologistas, devido à falta de recursos para a gente ter um salário de mercado para oferecer para este profissional. Mas, no momento, está atendendo. A Santa Casa, ela faz também aquelas consultas populares, não é? Sim, nós temos uma consulta social, atendemos também o SUS, temos uma média de 400 a 500 consultas que fazemos pelo SUS, e mais ou menos 1.000, 1.500 consultas com valor social. Essa consulta de valor social, o valor integral é passado para a Santa Casa? Não, ele é repassado para o profissional 60% e 40% para os custos do atendimento da Santa Casa. Anuncia aqui na TV Itajubá, divulgue sua empresa e venda muito mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho TV Itajubá, a TV que pega no seu celular Em relação a exames? Em relação a exames, nós temos um serviço terceirizado, que é a Sirius, ela faz o atendimento no laboratório, no setor de imagem, onde temos raixis, tomografia, ultrassoma, mamografia, e temos um percentual em relação aos exames particulares. No caso do SUS, repassamos o valor integral aos profissionais. Você tem uma ideia de uma média de quantas pessoas hoje estariam internadas? A média aqui na Santa Casa, hoje, quarta-feira? Nós temos uma média de internação mensal de 300 pacientes. Hoje nós temos 72 leitos e, às vezes, quando a gente estava em funcionamento normal do pronto-socorro, chegávamos a ficar com pacientes internados no pronto-socorro, aguardando vagas, ou na clínica médica, ou na cirúrgica, ou na UTI. Então, a gente tem uma média de taxa de ocupação de 60%. E quantos funcionários, entre médicos, colaboradores, em geral, quantos funcionários a Santa Casa tem hoje? Seletistas, em torno de 286, 87 funcionários seletistas. Temos no corpo clínico, os médicos que são contratados por empresa jurídica, PJ, em torno de 60 profissionais. E a grande maioria hoje com salário atrasado, é isso? Sim, sim. Os PJ, como eu disse, no caso do repasse da Prefeitura, eles estão com dois meses de salário atrasados. E o restante do pessoal já recebeu parte da folha, que a gente pretende complementar até o final do mês. A Santa Casa, ela tem feito ações também, visando captar recursos junto à comunidade, né? Sim, sim. Nós iniciamos vários projetos. Hoje, nós temos o projeto SASB, que é o projeto de doação, onde o contribuinte tem retorno de desconto em consultas, internações, exames. Temos o troco para a vida, que são os cofrinhos, que são distribuídos em toda a cidade de Itajubá e região. E temos o projeto Ilumine Vidas, onde o contribuinte desconta em sua conta de energia elétrica a doação para a Santa Casa. Nós precisamos muito do apoio da população nesse sentido, porém, ainda estamos gatinhando no sentido dos valores que recebemos hoje. Para você ter uma ideia, a nossa despesa mensal gira em torno de 1 milhão e 700. E nós recebemos, com todas as receitas, SUS, convênios e as doações, 1 milhão e 500. Então, a gente fecha o caixa mensalmente com 200 mil negativo. E o que representa a receita desses projetos hoje para contribuir com as despesas? Apenas 1,45%. Então, ainda é muito pouco perto do que temos de despesa. Porque hoje, algumas pessoas não têm noção de quanto custa a saúde. Então, hoje, nós temos uma despesa de 1 milhão e 700 por mês. Porque a saúde é cara. Hoje, você tem uma conta de energia, uma conta de água para manter essas 300 internações, esses atendimentos em todos os setores, que fica alta. Folha de pagamento, os materiais e medicamentos que subiram absurdamente, muitos além da inflação. Então, não temos capital de giro. Porque o que a gente recebe, no caso do SUS, é insuficiente para cobrir aquele custo do paciente. Só para a população entender, através de um exemplo. Hoje, o SUS paga em torno de 700 reais, no caso de uma pneumonia. Ele paga um pacote fechado. Então, o paciente internou, pneumonia, 700 reais. Ele tem que ficar, no mínimo, três dias para fazer jus a esse pagamento. Tudo bem, ficou três dias, eu recebo 700 reais. Já são 50%, já é insuficiente, em 50% desses três dias. Quando ele fica um mês ou dois meses, eu vou receber os mesmos 700 reais. Então, às vezes, ele continua, permanece, porque não melhorou ainda. E a Santa Casa acaba tendo que arcar com essa contrapartida dos dias a mais e dos próprios três dias que é insuficiente esse recurso que a gente recebe. Isso somando-se a todos os procedimentos, dá esse déficit mensal de 200 mil negativos no mês. Isso mesmo, com essas colaborações, essas ações realizadas pela Santa Casa, tem também o estacionamento, que agora, há algum tempo também, vocês contrataram uma empresa para fazer esse trabalho de monitoramento e também a cobrança do estacionamento. Quer dizer, tudo isso gera um déficit de 200 mil reais mensais. Sim. É importante também falar do estacionamento, porque, como eu disse, às vezes as pessoas não têm ideia do custo. Então, se a gente pensar, por exemplo, no estacionamento, eu tenho que pagar, no mínimo, três, quatro funcionários, tem que pagar o seguro, porque tem o seguro que você tem que pagar para manter os carros aqui. Então, como eu disse no caso dos projetos, significa 1,45% das minhas despesas. Então, esse valor significa só 1%, 1,5% do que eu tenho de despesa. Então, tem que melhorar muito. Existem várias cidades vizinhas que, às vezes, têm um menor número de população e têm um valor maior de doação. Então, a gente está trabalhando, melhorando a nossa equipe, a gente vai trabalhando com o que a gente tem, porque a gente não tem condições de contratar uma grande equipe de marketing, de comunicação, para estar melhorando esses projetos. Mas a gente agradece a essa população que hoje faz essa doação, porque, por mais que signifique um percentual pequeno, já somam-se 25 mil em média, então, já ajuda de alguma forma, porque, com esse valor, a gente consegue melhorar o quarto para que ele possa ser internado, a gente consegue complementar um pedacinho mínimo da folha de pagamento, mas já complementa. Então, se não houvesse, seriam menos 25 mil. Então, a gente pede ajuda da população que possa contribuir, que tenha disponibilidade, e ajuda dos representantes do governo, que seja do nível municipal, estadual ou federal, porque nós precisamos muito do apoio para que haja mudanças nas políticas públicas de saúde, para que a gente possa, no mínimo, receber o custo dos nossos serviços. E esse custo não é Santa Casa Itajubá. Como eu disse, na federação, tem um custo médio de tudo, de todos os atendimentos das Santas Casas. Então, esse trabalho está sendo feito em conjunto com a federação. Existem algumas clínicas também que ficam aqui na Santa Casa. Como é que funcionam essas clínicas terceirizadas por aqui? Como você falou agora há pouco, tem a clínica de exames, tem a Nefroclin, enfim, como é que funciona? Sim. Como a Santa Casa não tem capital para fazer aquisição, no caso, vamos colocar no caso da Sirius, de equipamentos, nós não temos condição de adquirir um tomógrafo, um ultrassom, um mamógrafo. Então, a gente contrata esse serviço, onde eles entram com os equipamentos, com a mão de obra, e a gente faz a negociação em cima dos repasses, dos valores recebidos de convênio, de particular. No caso da Nefroclin, ele já está aqui há muito tempo, e também é parecido com essa parceria. Todas as máquinas são dele, a equipe médica contratada é dele, a equipe de enfermagem. Então, é uma parceria que vem contribuir com a Santa Casa, porque a Santa Casa hoje não tem esses equipamentos para que se torne um serviço próprio. Muito bem. A gente manda um abraço para o Tião Oliveira, que está acompanhando a nossa transmissão. Bom, você dizia em relação às ações. Quem quiser colaborar, quem quiser realizar algum tipo de colaboração, algum trabalho voluntário na Santa Casa, como é que faz? Tem o site, tem telefone? Passa para mim. Sim, vou passar os nossos contatos. Nós temos o nosso e-mail, que é administracão, arroba santacasatajubá.com.br. O nosso telefone é o DDD 3536295600. Pode pedir para direcionar para o Luiz ou para a Ana, que são as pessoas responsáveis pelos projetos. E podemos receber qualquer cidadão de Itajubá, cidade vizinha, que queira conhecer e poder contribuir de alguma forma aqui na administração da Santa Casa. Em relação a essa paralisação, vou voltar nesse assunto. Existe alguma reunião prevista hoje, amanhã, entre a direção da Santa Casa e a Prefeitura Municipal com o intuito de resolver isso aí e normalizar o atendimento do pronto-socorro? Sim, segundo a última reunião que nós tivemos com o secretário de Saúde, senhor Nilo Baráquio, a previsão é que até o final do mês eles consigam efetivar esse repasse que está em atraso para que a gente continue os nossos atendimentos normalmente. Então, mas enquanto isso, fica tudo parado. Só aprente, urgência e emergência. Sim, enquanto isso, infelizmente, foi um pedido da equipe médica que agiu juntamente com o CRM, o Conselho Regional de Medicina, onde foi avisado com antecedência, de acordo com a preconização legal do Conselho Federal de Medicina. Então, recebemos essa carta da equipe médica que foi encaminhada para o CRM, desde o envio dessa carta, que também enviamos para a Secretaria de Saúde, temos reunido quase que diariamente com a equipe para tentar sanar isso o mais rápido possível. Ok, mais algum esclarecimento, se você queira passar para a população, já que estamos ao vivo? Sim, eu gostaria de pedir para a população que tenha o interesse de conhecer esses custos, porque a gente analisa as participações da população nas mídias, e a gente vê que há um desconhecimento do custo da saúde. E a gente está de portas abertas através dos canais que eu falei, através do Missenger, da nossa página do Facebook, Santa Casa Itajubá. Qualquer dúvida, nós temos uma prestação de contas, é transparente a nossa gestão. Então, nós prestamos conta mensalmente ao nosso Conselho Administrativo, anualmente à Irmandade, e também publicamos o nosso balanço anualmente em jornal de grande circulação, onde qualquer cidadão tem acesso, então ele vai poder conhecer a dificuldade da Santa Casa, de uma instituição do nosso porte. Então, a gente está de portas abertas, agradecemos a compreensão dos pacientes, dos usuários, e também dos nossos funcionários, porque eu acho que todo mundo que está aqui tem uma paixão, um amor especial pela nossa Santa Casa, que é uma instituição centenária, nós atendemos o paciente com muito carinho, mesmo com todas as dificuldades, a gente pretende continuar atendendo de forma resolutiva, humanizada, que é a nossa missão. Então, agradecemos principalmente os funcionários, que eles não estão atendendo 100%, mas estão aqui de plantão, os nossos funcionários que não receberam o seu salário, nós temos reunido, temos conversado, colocado a situação, eles visualizam a nossa gestão, temos uma gestão participativa e transparente, sabemos que não é fácil, porque todo mundo precisa pagar as suas contas, mas a Santa Casa, como eu disse, precisa de repasse para efetivar os seus pagamentos, os seus compromissos. Então, agradecemos muito mesmo, pedimos a Deus que isso possa se resolver o mais rápido possível, porque estamos aqui para trabalhar. Muito obrigada. Eu que agradeço, Thay, essa é a Renata Fina Amor, superintendente da Santa Casa de Misericórdia de Itajubá, ao vivo para a TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Ah, gente, só para lembrar, quem pegou essa entrevista aí pela metade, parte da entrevista, enfim, nós vamos retransmitir na íntegra, vamos fazer a retransmissão, vamos reprisá-la às 11h30 da manhã no programa TV Itajubá Entrevistas. Às 11h30 da manhã, a reprise na íntegra, ok? Agora sim, TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. A TV que pega no seu celular.